Oi galera, tudo bem? Eu tô fazendo esse vídeo pra avisar que agora eu virei princesa de abarreta Nunca! Você viu quando que a gente entrega? Se o nosso cabelo é bom ou ruim? Aqui ó, na raiz, ó lá, ó, oi! Mas agora falando sério, eu vim aqui pra dar uma dica pra aquelas pessoas que comentam sigo de volta no Instagram, tá bom? A dica é o seguinte, pare! Aí você pensa assim, ah que legal, seu Instagram deve ter um monte de comentário bacana e tal, né? Não! Não! Sigo de volta, me siga, troco likes, like for like, curto 5 fotos se você curtir 5 minhas, tipo... Esse aqui ó, esse aqui tá muito esperado Segue, sigo de volta, segue, sigo de volta, segue que mandou o outro ali, ó, vai cagar, vai cagar, vai cagar Gostei, respondeu o outro ali mandando ele cagar, ótimo Você posta uma foto com o propósito de ter comentários legais? Tem comentários legais? Não tem comentários legais! Isso era um câncer que já vinha desde a época do Twitter Aí você tem vontade de responder a pessoa, né? Ela vai lá e pergunta, me segue Não! Não é porque eu tô me achando, mas é porque você simplesmente vai falar sobre coisas que eu não quero saber Entendeu? Você vai twittar sobre coisas que não me interessam Você vai postar foto que eu não gostaria de ver Então é por isso que a gente não segue as pessoas de volta E quem segue as pessoas de volta, você entendeu? Pare! Você começa a seguir essa putaria de volta, a pessoa acha que tá funcionando E daí a pessoa que não te segue de volta, você tem que achar ela babaca por quê? Porque ela não quer ver o que você posta Não é bem assim, às vezes você posta uma foto que é feia Não porque tem a tua cara e a tua cara é feia Mas porque você não sei lá, porque é feia Tô comível até um pouquinho assim, ó Que porra? Isso vai te deixar mais pica grossa que outra pessoa só porque você tem seguidor no Instagram? Vocês tem um problema, uma facilidade, uma vontade De tudo quanto é rede social, vocês querem transformar em coisa chata? Se a coisa tem chance de dar certo, vocês vão lá e... Fodem com ela O Orkut, o Orkut era uma coisa legal Não, aí começou o recado com glitter Começou aquelas competições de quem fica no topo do depoimento, entendeu? Começou a vir um monte de spam, um monte de convite pra festa Era insuportável Daí não, aí vamos todos para o Facebook Aí foi a nata, pessoal legal, pessoal que usava o Orkut pra fazer coisas legais Tipo, sei lá, ter um perfil normal e conversar com as pessoas que ela conhecia Aí, essa nata, essa galera que sabia ter, entendeu? Uma porra de um negócio na rede social Foi lá pro Facebook Aí o que aconteceu? Toda manada idiota de recadinho de glitter Foi pra porra do Facebook Agora, olha só o Facebook como tá todo cagado Virou uma zona, virou uma coisa chata Facebook, entendeu? Daqui a pouco tem que ter outra rede social Pra daqui a pouco ir a galerinha massa pra essa outra rede Pra vocês irem lá e... Manada e... Fodeu pra rede social Aí, criaram o Instagram, que é uma rede social Bacana pra você postar fotos legais Aí a pessoa vai lá e posta 30 fotos da cara dela Que é a mesma foto Só muda o jeitinho que ela tá com a cabeça num ângulo diferente Inclusive até eu já fiz isso e eu confesso Mas agora eu tô mais calma Agora... Tá vindo com uma marreta Porque esse barulho agora foi muito bizarro Não quero saber o que que é Agora tô com medo Um peidinho de cachorro Não dá pra gente ter, entendeu? Uma redezinha ali pra todo mundo viver numa harmonia Viver em paz, sem spam, sem nada Sem coisa chata Fica aí meu pedido pra algum... Pra algum... Pra algum nerd, sei lá Alguma pessoa muito inteligente Que cria uma nova rede social Da hora Pra gente não estragar dessa vez Eu tô jurando Faço meu voto De que se surgir alguma outra rede social Eu não vou estragar ela Eu vou colaborar pra não deixar ela com glitter Nem consigo de volta Até semana que vem Agora que já passou o carnaval Eu espero que vocês tenham usado camisinha Porque senão daqui nove meses Vamos ter um monte de mamães Eeey E agora eu vou ser muito hipócrita E vou falar pra você me seguir no Twitter Que é arroba Kefera Curtir a fanpage facebook.com Barra 5 minutos Tá? E o meu Instagram Não pra você seguir Mas se você quiser ver minhas fotos Ou ver minha cara É arroba Keabookman Então Fica aí tudo isso Daí você fala assim Ah, sou hipócrita Por que você tá pedindo pra te seguir no Twitter? Porque no Twitter eu falo Ah, vai ter vídeo novo Daí eu posto lá o vídeo novo E tal a galera aqui E uma dúvida final aqui Antes de acabar o vídeo Quantos likes essa princesa merece?